Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Oh, dô, dô, iá Saravá, a mamãe sereia Saravá, a rainha do mar Do, iá Oh, dô, dô, iá Saravá, a mamãe sereia Saravá, a rainha do mar Capela da Júlia já deu um sinal Se quiser sambar, apareça Capela da Júlia já deu um sinal Se quiser sambar, apareça É bem ritmado, é um sambaquinho Que vai mexendo com a gente É bem ritmado, é um sambaquinho E que vai mexendo com a gente Nesta tradição Que teve no escravo a criação E os cantos de louvor Quem doado a virgem conferrou Virgem santa do engenho Nada posso dar, pois eu nada tenho Virgem santa do engenho Nada posso dar, pois eu nada tenho É bem ritmado, é um sambaquinho Que vai mexendo com a gente É bem ritmado, é um sambaquinho E que vai mexendo com a gente Nesta tradição Que teve no escravo a criação E os cantos de louvor Quem doado a virgem conferrou Virgem santa do engenho Nada posso dar, pois eu nada tenho Virgem santa do engenho Nada posso dar, pois eu nada tenho Que vai mexendo com a gente Suar, suar, suar Bate a onda na areia Suar, suar, suar Na areia tem sereia Suar, suar, suar Bate a onda na areia Suar, suar, suar Na areia tem sereia A sereia da areia É melhor que a do mar Quero uma sereia Ô sereia Suar, suar, suar Bate a onda na areia Suar, suar, suar Na areia tem sereia Suar, suar, suar Bate a onda na areia Suar, suar, suar Na areia tem sereia Eu fico na areia A areia é bom lugar Todo mundo vadeia, eu vou vadear Eu fico na areia, a areia é bom lugar Todo mundo vadeia, eu vou vadear Chuá, 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 bate a onda na areia Chuá, 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 na areia tem sereia Chuá, 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 bate a onda na areia Chuá, 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 na areia tem sereia A sereia da areia é melhor que a do mar Quero uma sereia, ô sereia Chuá, 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 bate a onda na areia Chuá, 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 na areia tem sereia Chuá, 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 bate a onda na areia Chuá, 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 na areia tem sereia Eu fico na areia, a areia é bom lugar Todo mundo vadeia, eu vou vadear Eu fico na areia, a areia é bom lugar Todo mundo vadeia, eu vou vadear Eu fico na areia, a areia é bom lugar Todo mundo vadeia, eu vou vadear Eu fico na areia, a areia é bom lugar Todo mundo vadeia, eu vou vadear Todo mundo vadeia, eu vou vadear Todo mundo vadeia Oh rainha do mar Rainha do mar Rainha do mar Vem logo o carimbo vai começar Vou fazer a marcação Pra todo mundo dançar Vou fazer a marcação Pra todo mundo dançar Oh rainha do mar Rainha do mar Vem logo o carimbo vai começar Vou fazer a marcação Pra todo mundo dançar Vou fazer a marcação pra todo mundo dançar Minha rainha do mar que veio me ver neste luar Ela veio nadando na mão, na onda, na onda do mar Ela veio do mundo encantado lá do fundo do mar Veio ver eu cantar carimbó e só comigo dançar Oh rainha do mar, rainha do mar, rainha do mar Vem logo o carimbó vai começar Vou fazer a marcação pra todo mundo dançar Vou fazer a marcação pra todo mundo dançar Oh rainha do mar, rainha do mar, rainha do mar Vem logo o carimbó vai começar Vou fazer a marcação pra todo mundo dançar Vou fazer a marcação pra todo mundo dançar Minha rainha do mar que veio me ver neste luar Ela veio nadando na mão, na onda, na onda do mar Ela veio do mundo encantado lá do fundo do mar Veio ver eu cantar carimbó e só comigo dançar Venho ver eu cantar carimbó e só comigo a dançar Dia 2 de fevereiro, com muito calor e animação Todo mundo vai se banhar na onda que vem quebrar Na onda que vem quebrar, é, na onda que vem quebrar Na riada como vende, está nosso rei do gongar Tem caboclo, tem preto velho e filhos e fé que vem cantar Na onda que vem quebrar, na onda que vem quebrar Na onda que vem quebrar, na onda que vem quebrar A falange das sereias, tendo na frente Oxum Senhora das águas doces, Dadá, Xangô, Olubum Ao lado a das ondinas, liberadas por Nanã Abram alas pra Janaína, Olubum, Oxalá e Açã Na onda que vem quebrar, na onda que vem quebrar Na onda que vem quebrar, na onda que vem quebrar Vem chegando a dos marinheiros, puxa a fituruanã Deixem passar os calungas, Oxóssi ou coxa a panã E a ara moça bonita, numa despenda e se mira Que em mão de amor nunca falha, a sensual pomba gira Finalmente a estrela guia, nas águas sujas e serenas É Madalena Maria, ou Maria Madalena Na onda que vem quebrar, na onda que vem quebrar Na onda que vem quebrar, na onda que vem quebrar Tem carne branca de pombo, a carajé vai tapar Vinho cheiroso de fruta, feijão fradinho e a caçar Tem carne branca de pombo, a carajé vai tapar Vinho cheiroso de fruta, feijão fradinho e a caçar Na onda que vem quebrar, na onda que vem quebrar Você já viu o engarrafamento aí na porta? Que beleza, tá muito animado, olha A televisão já chegou É, beira d'água, dona carreira do Rio É, beira d'água, dona carreira É, beira d'água, dona carreira do Rio É, beira d'água, dona carreira Cantando pediu, feita com farofa, galinha da Angola O Chico falou pra pôr mais limão na sua batida Mas o Roberto nem se tocou Quando a morena sorrindo pra ele os olhinhos virou Oh oh, oh oh Ye, beira d'água, dona carreira do Rio Ye, beira d'água, dona carreira Ye, beira d'água, dona carreira do Rio Ei, vira d'água, toda carreira Paulinho afinou a sua viola, animando a festa E Milton cantou seu nascimento, rimando com graça E no terreiro, foi o que se viu Um freje danado, todinho animado, por Gilberto Gil Oh, 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 oh Ei, vira d'água, toda carreira do Rio Ei, vira d'água, toda carreira Ei, vira d'água, toda carreira do Rio Ei, vira d'água, toda carreira Vinícius chegou com seu recitado na ponta da língua Jubi confirmou em um tom maior a sua presença E no fim da noite, como ninguém Sambando no grito, o rei do apito Chegou Jorge Bem Oh, 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 oh Ei, vira d'água, toda carreira do Rio Ei, vira d'água, toda carreira Parece noite de São João, cheia de estrelas E por falar em estrela, toda carreira do Rio Ei, safá de Belém, compadre Ah, isso mesmo Ei, olha quem tá chegando, hein, vela d'água Explode, coração, explode, Belém Uma galbocha da boa Falou, mam, mam, mam Alerta, Gerardo, Erasmo Olha, Maruque, como tá classia, Maruque, compadre E quem tá chegando agora, Silêncio, Silêncio A dama e Maruque, por aqui, Maruque E a hora, vê-la, 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 vê-la E quem tá chegando agora, filha E a hora, vê-la, veja Mas, Erasmo, pode, você não esqueceu de ninguém O Santana namorou da mulher dele mesmo Que loucura, rapaz Música 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 Eu falo da minha terra, baía de céu sem fim, o sol que me traz o dia, ó meu senhor do bom fim. Música Na areia fria, sinto descansar, a maré vazia, a gente ia pescar, tantas crenças tem, peça orixá, o sol vem chegando, nos traz amanhã, faço meu despacho em tabuão. Música Música Eu falo da minha terra, da velha São Salvador Do imortal Caíme, da rede do pescador Do imortal Caíme, da rede do pescador Na areia fria, tento descansar A maré vazia, a gente ia pescar Tantas crenças, tem peça, orixá O sol vem chegando, nos traz amanhã Faça o meu despacho em Taboã O sol vem chegando, nos traz amanhã Faça o meu despacho em Taboã E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É toda a natureza, repleta de beleza, que nasceu para mim. Você vai ficar sempre na memória, como se fosse uma linda história. Esse amor não tem mais fim, creia em mim. Eu gosto de você, como gosto da minha vida. É lindo sonhar, melhor é viver, bem pertinho de você. Você é o sol que ilumina o meu caminho. É deusa da terra, rainha do mar, eu não posso lhe deixar. É deusa da terra, rainha do mar, eu não posso lhe deixar. Você é toda a natureza, repleta de beleza, que nasceu para mim. Você vai ficar sempre na memória, como se fosse uma linda história. Esse amor não tem mais fim, creia em mim. Eu gosto de você assim, como eu gosto de mim. Eu gosto de você assim, como eu gosto de mim. Eu gosto de você assim, como eu gosto de mim. Eu gosto de você assim, como eu gosto de mim. Eu gosto de você assim, como eu gosto de mim. Obrigado.